Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Então, gente, se você quer ver esse vídeo, já se inscreve aqui no meu canal, tá? Pra não perder nenhum vídeo que eu soltar aqui sobre cabelo Meu conteúdo é mais sobre cabelo Eu confesso que eu andei um pouco sumida, mas estou voltando E, gente, também vai no meu Instagram que tá passando aqui agora, que é Camila Pai Vasse, tá? E também já deixa seu like, que me ajuda muito, que o YouTube entende que você gostou do vídeo E manda pra mais pessoas, tá? Gente, então... Há um tempo atrás, eu estava fazendo uso de uma outra progressiva Que eu tenho vídeo aqui no meu canal Aliás, tem vídeo de bastante produtos de alisamento aqui no canal Se você tem curiosidade de saber uma botox pro seu cabelo Ou outro tipo de produto de alisamento Vai aqui, que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Todos os vídeos na descrição de todos os alisamentos que eu já usei no meu cabelo E meu cabelo, eu deixo ele 100% natural Eu não passo chapinha, tá? Então, se você tá em busca de um alisamento definitivo no seu cabelo Eu aconselho você a ver todos os meus vídeos Pra você achar o produto que você sentir que se adequa melhor à sua rotina Então, gente, como eu já tô nesse mundo aqui de cabelo na internet Eu sempre gosto de estar trazendo novidade Eu já tava passando uma progressiva, eu já tinha mais de um ano Que era uma progressiva que eu usei no salão da minha amiga E aí eu decidi comprar pra mim, pra ficar passando em casa Pra ser um método aí mais simplificado pra mim E aí eu tenho vídeo aqui no canal, como eu já expliquei Mas, gente, eu passava a minha timeline do Instagram E só dava fio terapia Fio terapia, fio terapia e tônico poderoso Fio terapia e tônico poderoso E eu, né, sou uma pessoa muito curiosa, né? E eu quis testar Então, eu decidi testar a tão famosa, né? Fio terapia, que é essa progressiva aqui Só que ela, gente, vai mudar a embalagem, tá? Isso eu vou falar mais no final do vídeo Porém, o que acontece? Essa progressiva aqui, ela também não tem formol Assim como a outra que eu já usava Ela alisa, ela promete alisar sete vezes mais o cabelo E tem um detalhe, tá? Ela fala que também pode usar grávidas e lactantes E eu achei isso incrível Porque muita progressiva não pode usar nem grávida nem lactante Claro que você tem que pedir orientação pro seu médico, tá? Porque a gente não sabe Cada gravidez é uma gravidez Cada corpo é um corpo Cada pessoa é uma pessoa Cada corpo reage na gravidez de uma forma Então você vai perguntar pro seu médico, tá? Não faz a maluca não, pelo amor de Deus De sair tacando coisa no teu cabelo Aí, gente, o que acontece? Quando eu resolvi usar essa progressiva Eu tava com um pouco de receio Porque eu não sabia se eu ia gostar Porque eu já tinha aquela coisa de estar usando uma Que eu já tinha uma confiabilidade e tal E aí eu resolvi testar Chegou na minha casa e tal Tudo bonitinho E aí eu entrei em contato com minha amiga Que ela é cabeleireira Eu vou estar deixando no Instagram dela passando aqui pra vocês Ela é especialista em loiros Ela tá se especializando agora em morena iluminada Ela faz cada cabelo perfeito Vou estar deixando aí pra vocês mais ou menos um pouco dos cabelos que ela faz E também ela faz alisamento Só que como ela tá se especializando em loiros e morena iluminada Enfim Ela deixou de lado um pouco essa parte dos alisamentos E decidiu fazer uma parceria Pra gente poder, né? Tá mostrando os resultados que ela faz O alisamento dela aqui, gente Ela é top Ela, cara, ela arrasa Tipo, não tá vendo aí E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, né? Que ela aplicou em mim Essa progressiva aqui O passo a passo dela É básica ou mesmo de toda progressiva Eu vou estar dando uma lida aqui Porque, gente, a letra é bem pequena Eu vou ter que botar óculos porque eu não enxergo Aí, gente Nossa, meu óculos tá todo sujo Que eu usei ele hoje Enfim, vamos lá Aqui não vem muito especificado o uso da progressiva, tá? Não vem falando o tempo que você tem que usar de pausa Só vem avisando que você tem que fazer um teste de mecha Antes de fazer o uso da progressiva E eles não vêm explicando especificado o tempo Porém, quando você recebe na sua casa Vem um caderninho com QR Code Que você pode entrar em contato com o suporte Pra perguntar caso haja alguma dúvida Só que aqui na internet tem vários tutoriais Então eu segui um tutorial já de uma blogueira E aí eu fiz o uso Que foi Eu lavei meu cabelo com shampoo de resíduo Duas vezes E depois eu fiz a aplicação Depois eu saquei o cabelo Mais ou menos assim Levemente úmido Vinha fazendo a aplicação Deixamos 40 minutos Gente, eu não passei no cabelo até o final Vocês vão ver mais ou menos aí Eu não passei no cabelo até as pontas Porque da metade do meu cabelo já estava alisado Vocês vão ver que eu alisei só a parte realmente da raiz Que estava necessitada Porque meu cabelo estava necessitando Mesmo de um uso de progressiva Porque já tinha muito tempo Que eu não retocava Eu tinha uns 3 meses E... Não, mais de 3 meses Eu já tinha 4 meses Eu sempre retoco de 3 em 3 E meu cabelo Estava necessitado realmente Eu deixei 40 minutos de agir E depois a gente tirou todo o excesso do produto Vem escovando e pranchando A gente não fez uma ultra escova A gente fez O cuidado maior É na prancha mesmo Que eu vou deixar aí tudo pra vocês Vou deixar narradinho pra vocês E aí O que acontece? Nessa parte, gente Capricha, tá? É a parte da hora de caprichar mesmo E o produto Eu vou estar falando agora Sobre as características Do produto em si Gente Essa embalagem aqui Como eu vou explicar daqui a pouco Ela está sendo muito falsificada Esse produto aqui Ele não vende em loja Não vende Se você vê um produto Parecido com esse Com essa mesma embalagem Com essa cor, enfim Não é a filoterapia original, tá? Tem muitas meninas Que vende na falsificação Esse produto aqui Apenas vende por link E eu vou estar deixando o link Aqui na descrição Pra você estar adquirindo Porém Como eles tiveram que mudar A embalagem Esse produto aqui Ele vai vir em outra embalagem Que é essa embalagem Aqui Tá? Pra vocês não se assustarem Na hora que vocês Clicarem no link E ver o outro produto Por quê? Pra tentar Modificar E não ter essa falsificação Que está tendo Desse produto E até A fórmula Está até melhorada Se esse aqui Alisa sete vezes de mais Essa nova fórmula Desse novo Eles aprimoraram Pra alisar ainda mais Então deve estar Até mais potente Do que esse Que eu já achei Maravilhoso Já adianto pra vocês Tá? E gente É O produto A cor É Uma cor incrível Porque ele não Ó Vou tentar mostrar Pra vocês É uma cor Tá vendo? É um meio roxinho Um azulado Essa cor é ótima Pra loiras O cheiro dele É um cheiro de chiclete Só que ao mesmo tempo É um cheiro de um doce Que eu não lembro Da minha infância Lembra a minha infância É um cheiro muito bom Muito bom mesmo Nossa Incrível esse cheiro E fica no cabelo Tá? É Pontos positivos Que eu vou já ir falando Pra vocês O produto Tem uma ótima durabilidade Porque ele tem Uma espalhabilidade Ótima no fio Ele Rende Por conta disso O cheiro dele Não é ruim Não é Pode até passar Com alguma criança próxima Não tem Não tem problema Pessoas assim Que são sensíveis Sabe? Não tem aquele cheiro Forte de progressiva Não tem Acho que seria até por isso Que ele Não é um produto Que Que seja Nocivo É Ele não tem cheiro Forte de progressiva O cheirinho dele Ele fica no cabelo Um cheiro gostoso No cabelo Você sente Sabe Como se o cabelo Ele impregna no cabelo O cheiro Outra coisa É Quando eu faço progressiva Depois que eu faço Depois que eu poncho Aquela noite Pra eu dormir Eu não sei se as meninas Sentem isso Naquela noite O cheiro do meu cabelo Me incomoda muito Porque fica um cheiro Levemente de queimado Um cheiro ruim E com essa progressiva Eu não senti isso Gente Eu com todos os alisamentos Que eu já tinha feito Eu sentia Essa sensação De um cheiro ruim Saindo do meu cabelo Principalmente à noite Gente Porque você bota o cabelo Pra, né Quem tem cabelo grande Entende, sabe? O que eu tô querendo dizer E aí Esse cheiro Me incomodava muito E com essa progressiva Não teve esse problema Com o cheiro Tá? Não tive problema Com o cheiro E outra coisa Na primeira lavagem Que solta aquele cheirinho De enxofre Eu achei Que soltou muito pouco Com essa progressiva Assim Lá no fundo mesmo Bem lá no fundo E ela ainda solta O cheirinho dela Na primeira lavagem Você consegue sentir O cheirinho dela No fundo Assim Desse cheirinho de chiclete Fica bastante No cabelo Pontos Assim Negativos Entre aspas É Eu não consegui Vocês vão ver Eu não consegui Tirar O papelzinho Que vem Aqui nela Que vem Tá vendo? Eu não consegui Tirar Esse papelzinho Mas aí Problema nenhum Eu só Despejei dessa maneira Aqui Num potinho No caso A Kate Despejou E Novamente Eu vou pedir Pra vocês seguirem Ela tá? Lá no Instagram E me seguirem também Vou deixar aqui Meu Instagram passando E assim O que eu achei Também um ponto negativo É que Eu acharia mais prático De vir Na embalagem Aqui As instruções Assim De uso Que Como eu expliquei Vem um QR Code Pra suporte Pra você perguntar Ou você vai na internet E você já acha Um tutorial Bem fácil Principalmente No Eu até fiz um tutorial Tá? Tá aqui no meu short Se vocês tiverem dúvida Se vocês tiverem dúvida Tem um tutorial No meu short Também É E é isso Gente Eu achei isso ruim Só que Provavelmente Na nova Deve vir alguma coisa Que eu não tive ainda Contato com a nova Eu só não vou comprar agora Porque Essa aqui Ainda está cheinha Então eu vou usar bastante Quando essa aqui Estiver acabando Eu vou comprar a nova Com certeza E gente Lembrando Comprando sempre Pelo Link Nunca comprem Pessoalmente Em lugar nenhum Porque essa progressiva Ela não tem revenda E ela não é Distribuída Pra nenhuma empresa Então Não tem como Alguém vender ela Se estiver vendendo É falsificada Tô deixando aqui embaixo Outra coisa Antes de vocês verem O passo a passo Do uso Eu tô fazendo o uso Do tônico Também Da mesma marca Esse tônico Tá me ajudando Muito Eu tinha muito Receio De usar esse tônico Porque eu já usava Outros tônicos Usei já o tônico De alho E o tônico De outra marca Que eu esqueci agora Qual que era a marca E nenhum deles Cumpriu a função Que era Tampar Essa minha parte aqui Que vocês podem ver Que já está Tampada Eu já tô usando Tem um mês E olha isso Gente Eu vou tentar Deixar a foto aqui Do meu antes Passando Pra vocês terem Uma noção Que aqui está Crescendo o cabelo Coisa que não tinha Antes Eu não tinha Cabelo Praticamente Nessa parte Que são as minhas Entradas E aí agora Vocês vão ficar Com o passo a passo Do vídeo E no final Eu vou mostrar Totalmente O meu cabelo Como ele está Sem prancha Sem nada Tá bom Tá bom Tchau 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 Então, vocês viram aí como foi a minha aplicação, né? Da progressiva, a Kate passando no meu cabelo Mais uma vez peço para vocês seguirem ela, tá? Lá no Instagram Vou estar deixando aqui também o link do Instagram dela na descrição Para vocês já caírem lá e seguirem ela Se vocês forem aqui do Rio de Janeiro Pode estar seguindo ela para querer fazer o seu louro O seu alisamento, o que for Que ela manja muito Ela é top mesmo, tá? Até mesmo se você comprar a progressiva e quiser aplicar com ela Vocês podem estar entrando aqui em contato com ela E fala que foi por mim que eu sei que ela vai fazer um precinho com desconto Então, já entra aqui em contato com ela, tá bom? Como eu sei que vocês estão aqui no vídeo Para ver o resultado final, né? De como fica o cabelo Sem chapinha, sem nada, né? Eu vou estar mostrando aqui para vocês Meu cabelo está dessa maneira Ó, sem chapinha, sem nada Está brilhoso Está macio As pontas estão encorpadas Eu vou estar mostrando para vocês melhor Peraí Eu vou mostrar agora a raiz, gente A raiz A minha raiz é muito complicada Alisar 100% com qualquer química Tá? Vocês podem ver meus outros vídeos Que eu sempre reclamo disso Só que eu vou mostrar para vocês Aqui Ficou hiper, mega, power liso Ó Vocês podem ver que está muito liso Parece que está com prancha, né? E olha só, esse tônico deixa meu cabelo muito brilhoso Aí A gente vai vir para a parte mais crítica do meu cabelo Que é essa lateral aqui Que é essa parte aqui Que eu tenho meus parentes Então Vocês podem ver que está uma leve onda Gente De todas as químicas que eu já usei Essa Pelo que eu assim Lembro das outras Foi a que mais alisou Porque Essa minha onda aqui Ela está praticamente imperceptível Tá? Porque aqui é muito ondulado Vocês não têm noção Acho que vocês têm noção pelo vídeo aí Que eu gravei, né? Aqui é muito ondulado Já nessa outra parte aqui, ó Tá vendo? Também Ficou Uma leve onda aqui Tá vendo? Só que, gente De todos os Como eu estou falando De todas as vezes que eu passei química Essa aqui Alisou muito Muito mesmo Vocês não fazem ideia E também tem um detalhe, tá? Que eu tenho que explicar pra vocês É... Porque Eu também Posso não ter tido O resultado mais liso ainda Principalmente nessa parte Porque Eu tenho dermatite Por isso eu tenho Essas caspinhas No meu No minha cabeça Tá? Isso não tem nada a ver com progressiva Isso não tem nada a ver com Nada que eu uso Isso tem a ver com É... Uma doença realmente crônica Eu já fiz vídeo aqui Explicando mais ou menos Sobre É... Vou deixar aqui também Na descrição Porque É... Eu não posso Passar nenhum produto Principalmente Alisante Principalmente Progressiva ácida, né? Que é sem formol Eu não posso passar Que encoste na raiz Na verdade Toda progressiva Não é pra se encostar na raiz, tá? Só que Acaba encostando, gente É uma coisa que acaba encostando Não tem jeito Por mais que a gente tenha todo o cuidado Só que Nessas áreas aqui da frente Eu peço Impreterivelmente Que não entre em contato Porque Já houve vezes Que Entrou em contato Com a minha pele E eu senti Ardência E meio que a pele Ficar Não queimada Mas como se fosse Uma Irritação Forte na minha pele Então Eu sempre peço A que já me conhece A que já conhece Meu couro capuzo falo Se você não for aplicar em casa Que pode aplicar em casa, tá, gente? Só que tendo uma chapinha Que atinge Até 230 graus, tá? Olha, vamos explicar isso aqui pra vocês A chapinha pra essa progressiva Tem que atingir No mínimo 230 graus Celsius De preferência Ser uma chapinha de titânio Pra quem não tiver Quer comprar essa progressiva E quer comprar uma chapinha Que seja barata Acessível E que tenha todas essas características Eu também vou estar deixando Meu vídeo aqui Da resenha Da minha chapinha, tá? Da Filco Que ela é maravilhosa Maravilhosa A minha resenha já tá, ó Em sei quantos mil visualizações Muita gente comprou a chapinha Através da minha resenha Eu sei que também vai ter gente Que vai estar assistindo esse vídeo Que me conheceu Através dessa resenha Porque, gente Eu comprei essa chapinha Justamente pra poder fazer Progressiva em casa Então Corre, tá? Nesse vídeo Pra vocês não perderem Essa oportunidade De vocês terem uma chapinha boa Para poder aplicar em casa Caso vocês queiram De uma profissional Aplicar Levar o produto, né? Pra ela aplicar Gente Explica direitinho Passo a passo Como é o uso do produto E também Explica pra ela, tá? Que não é pra aplicar Gente No couro cabeludo Porque se você tem Uma descamação Uma caspinha Ou uma feridinha Não é ideal Nenhum produto Entrar em contato Com isso, tá? Pode gerar Inúmeros prejuízos Pra você Então já tô avisando Tá? Qualquer química E, gente Agora eu vou mostrar pra vocês Como tá o meu cabelo Aqui, gente Tá marcado Porque eu faço assim, ó Eu só fico assim Aí fica marcado Mas eu vou mostrar pra vocês O meu cabelo Em pé Então, gente O vídeo foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado Aqui na linha de inscrição Eu vou estar colocando O link Tanto do tônico Quanto da progressiva Lembrando Que a embalagem Da progressiva Mudou totalmente, tá? Ficou exatamente assim Então não levem susto, tá? Quando vocês olharem É a mesma progressiva É só por conta Da falsificação Que eu expliquei pra vocês E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Já deixa o like Aqui no meu vídeo, tá? Que o YouTube entende Que você gostou E manda pra mais pessoas Conhecerem a progressiva Compartilha esse vídeo Com a sua amiga também Que você sabe Que tá curiosa Em comprar essa progressiva Ou até mesmo o tônico, tá? Pra mostrar que funciona Porque eu também tinha Essa dúvida E hoje em dia Eu tô muito feliz Com o resultado, né? Porque não danificou Nada o meu cabelo Não afinou ponta Não deixou quebrado Porque não tem isso, tá? Muitos progressivos Que eu usava Essa parte aqui assim Do meu cabelo Ficava cheio De cabelinho quebrado E essa não Pelo contrário Fica muito brilhoso O meu cabelo E também, gente Já tem bastante tempo Que eu usei, tá? Vou deixar aqui Aqui embaixo A data do dia Que eu fiz esse vídeo Aplicando E a data de hoje Pra vocês terem Uma noção De dimensão De data, tá? Tanto quanto tempo Já apliquei A progressiva Pra vocês verem Que até a minha raiz Até dá uma crescida Acho que até tem quase um mês Que eu fiz a progressiva E é isso, gente Também vai no meu Instagram Que tá passando aqui agora Que a Camila vai me fazer Pra me seguir lá Que eu posto muita coisa por lá Principalmente quando tem promoção De produto de cabelo Eu tô sempre botando lá pra vocês E é isso, gente Se inscreve Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau